O Sumatra é um projeto novo meu, um novo desafio, também um som virado mais para a onda do house e do tecno-melódico. Eu digo que é um desafio porque as pessoas me conhecem por tocar música mais pesada e mais rápida e é um desafio para mim fazer música um pouco mais calma e mais melódica, com menos drops. Conheci através de alguns amigos, eu gostei muito desta linha e comecei a me interessar por isto. Pelo estilo de som eu sinto que me conecta bastante à natureza também. É um som mais calmo, às vezes eu até digo que é meio que um som meditativo e também é uma coisa que eu gosto muito, o meio ambiente, os animais, tudo o que envolve a natureza. Vamos apresentar uma live, a minha primeira live, 100% autoral. Demos o nome de Battery Life a esta live porque nós gravámos tudo com as baterias do laptop e não levámos nenhum tipo de gerador. O lugar que eu escolhi também tem a ver com a minha família, é um lugar que eu conheci através do meu avô. Fui lá pescar com o meu avô quando era criança e é uma zona onde a família do meu pai é toda daquela área de Portugal. E era uma área que a minha mãe também gostava muito de passar férias, nós passávamos sempre férias ali. E foi por isso que eu decidi escolher esse lugar também para prestar uma homenagem aos meus pais, que também já não estão entre nós. A live vai ser dia 8 de agosto, vou aproveitar para ser no dia dos pais no Brasil. Espero que vocês gostem, sigam lá, Sumatra nas redes sociais e espero vocês no dia 8 de agosto para esta live inaugural. Tchau!